O Sistema Difusora de Comunicação apresenta Algo Mais Menino Comando da Festa Alminha Lobão Simbora São Difusora Simbora Maranhão Simbora Brasil É o vivação, adate uma ex bowscante Estamos, vamos, vamos Estou na estrada, estou levando a caravana Com a sua cidade eu sou paulinha, eu sou cigana Minha alegria é cantar pra você Energizar seu coração Viver a vida, tudo é puro prazer Agora eu quero ver bater na palma da mão Difusora, eu sou paulinha Eu sou paulinha Nome de merda, eu sou paulinha Eu tô na estrada, tô levando a caravana Cadê uma cidade só paulinha, eu sou cigana Difusora, eu sou paulinha Minha alegria é cantar pra você Energizar seu coração Viver a vida, tudo é puro prazer Agora eu quero ver bater na palma da mão Viver a vida, eu sou paulinha Viver a vida, eu sou paulinha Abre a roda que a cigana vai dançar Abre a roda que a cigana vai dançar Abre a roda que a cigana 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 que eu sou Eu tô na estrada, tô levando a caravana Pra sua cidade, eu sou Paulinha, eu sou cigana Eu tô na estrada, tô levando a caravana 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 Boa tarde, boa tarde, boa tarde! E sempre o campeão!